A movimentação hoje aqui na escola Luiz Montenegro Tavares é grande. Muitos beneficiários do programa Bolsa Escola mais Bolsa Família vieram até aqui para buscar o seu cartão do benefício e ao mesmo tempo desbloquear. Hoje, aqui presente na escola, está o secretário de Desenvolvimento Social do Estado do Maranhão, Neto Evangelista, que veio entregar os cartões, ajudar. Uma equipe montada está atendendo os beneficiários nesse exato momento. O secretário fez questão dele mesmo entregar os cartões aos beneficiários do programa aqui em Coroatá, que ainda não recebeu benefício. A gente veio, é o primeiro município do Maranhão que a Secretaria do Desenvolvimento Social, o governo do Estado se desloca para fazer a entrega em loco e o desbloqueio em loco dos cartões, sobretudo devido ao número também de beneficiários. São mais de 13 mil beneficiários em Coroatá, são mais de 620 mil reais que circularão nos comércios locais de Coroatá que se credenciaram no programa dentro do prazo. Também tivemos um requerimento da Câmara Municipal aprovado por unanimidade, iniciativa do vereador Cássio Reis, para que o governo do Estado estivesse presente hoje aqui. E a gente fazia esse contato direto com as pessoas, evitando também mais correcionamento no 0800, porque aqui elas poderão desbloquear os seus cartões. Inclusive, quem já pegou o cartão anteriormente pode vir apenas fazer o desbloqueio. Percebemos que muitas pessoas compareceram depois do seu aviso na rádio hoje cedo de manhã aqui na escola. Isso, depois da entrevista na rádio, várias pessoas começaram a chegar de fato na escola, várias ligações para a turma do governo do Estado que estavam aqui sobre a movimentação das pessoas na escola. A escola já está cheia e nós estamos fazendo a maior agilidade possível aqui. Inclusive, eu estou também junto aqui fazendo a entrega dos cartões para poder agilizar o máximo possível e que as mamães não fiquem tanto tempo esperando para receber o seu cartão. Coruatá é uma das cidades que tem o maior número de beneficiários e a gente vê que o empenho foi grande. Inclusive, o secretário veio, ele mesmo, fazer ajudar a entrega desses cartões. Com certeza, isso mostra o comprometimento do nosso governo. O secretário Neto Evangelista está aqui conosco, ajudando nas distribuições dos cartões, também trabalhando com o desbloqueio dos mesmos. E isso mostra perfeitamente que Coruatá, nesse momento tão importante, onde nós vamos atender mais de 13 mil beneficiários do programa Bolsa Escola, mais de 600 mil reais será injetado na economia coruataense. Isso mostra perfeitamente o comprometimento deste governo com o município de Coruatá. Está de parabéns o governo do Estado, está de parabéns o secretário Neto Evangelista e a sua disponibilidade em atender a população coruataense, bem como os beneficiários do programa, que agora temos vários comércios em Coruatá, para atenderem esta demanda. O senhor José Francisco conseguiu desbloquear o seu cartão? Conseguiu, o material escolar conseguiu. Agora é só comprar? É, agora é só comprar. Esperando qual é a agência que a gente vai comprar, né? Foi rápido aí o processo? Foi rápido, ligeiro demais. Você recebeu o cartão aqui mesmo? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Já desbloqueou? Já desbloqueou. Já conseguiu desbloquear o seu cartão? Já consegui. Recebeu aqui mesmo? Recebi aqui mesmo. Então foi muito rápido? Foi rápido demais. Agora é só comprar o material escolar? É, é só comprar o material, fé em Deus.